Fala galera, Eduardo aqui, estamos de volta com The Desolate Hope. Galera, eu tô aqui na central do sistema, porque o dia já tá acabando, né? Vou esperar no ETC. Porque o meu plano era ir lá na Mirage, já pegar o Power Up, depois ir pro Manus pegar o boss dele. Mas eu vou esperar o dia acabar aqui, né? Dar uma roupada, daí a gente vai lá, beleza? Enquanto isso, vamos ver aqui o sistema. A CPU que a gente conseguiu recuperar é 67%. Precisamos 100% pra concluir a operação dos Derelects, né? Que é recriar a humanidade. E falta 3 vírus no Alphus, 2 no Maiobeta, 1 vírus no Manus e 2 no Mirage. Beleza, na Mirage, né? Mas enfim, eu acho que estamos relativamente perto do final do jogo. Acho que mais uns 6 episódios, por aí a gente termina. Mas enfim, esperar aqui a noite chegar, pra ir o par. Vamos logo. Tem que abrir o tempo. Aí. A coisa que eu queria falar aqui é que semana que vem vai ter só SCP, beleza? Vai ficar suspensa essa série aqui em alguns dias. Então, quarta, quinta e sexta, só SCP, ok? Talvez quarta tenha uma surpresinha pra vocês, beleza? Uma coisinha diferente. Mas quinta e sexta é certo, que vai ser só SCP, beleza? Leituras da SCP. Tá, a gente tem um relógio aqui. Eu vou ver se tem mais uma coisa melhor. Uma bateria. Seria bom. Essa bateria... Tá, vou ver se tem coisa melhor ainda. Essa bateria ali funciona na simulação. Pelo que tem, já tem uns charge a mais, entendeu? Tá, isso que eu quero pra Mirage. Eu quero upar a Mirage, porque ela tá no nível mais baixa, né? Tipo, todos os outros. Então, eu quero upar ela também. Perdão. Eu acho que agora é o boss final do Malans. Eu não sei se vai ser muito difícil ou muito fácil. Sei lá, né? Como é o último boss, geralmente é difícil, né? Tanto que assim... Na verdade, o que eu quero dizer é que... Tipo, todos os bosses do Malans são bem fáceis, né? Que é sempre o mesmo, só que ele vem melhorado, né? Primeiro foi 1.0, 2.0, 3.0. Daí, o último vai ser o mais melhorado de todos, em teoria, né? Então, bem, lógico que ele devia ser o mais poderoso. Mas, sei lá. Tô com a impressão que vai ser fácil. Mas, pode ser muito difícil, é claro. Mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Eu falei que a Mirage tá desrupada, tipo, com um nível baixo. Mas, cara, ela tá com mais nível que o Alphus. Enfim. Bom que todo mundo tá com bastante HP. Bastante charge. Isso que importa. Tá, então depois daqui, quando amanhecer, eu vou lá na Mirage, comprar o Power Up. Daí, eu volto lá pro Malans, eu vou botar o boss final dele. Calma, vamos ver se tem mais uma coisa melhor aqui pra pegar. Tá, vamos pro Alphus também, né? Eu tô com receio sobre os chefões lá do Alphus, cara. Porque eu vi dizer que eles são bem apelãozinhos. Mas, né, na hora que a gente não consiga se superar com muita tática, muita concentração, a gente tem que dar um jeito. Eu não sei se tem um nível limite, assim, teria um nível máximo, mas... Bom, eu vou upando eles, né? Não sei se dá pra chegar a 1000 HP, porque até agora, mais porque eles conseguem uns 680, por aí. Se tiver 1000 HP, pra mim tá ótimo. Se tiver como botar isso com 1000 HP. Eu sei que tem um Power Up, que se dá pra usar uma vez, que deixa todos com 1000 DHP. Mas, se dá pra usar uma vez, né, como eu disse. Então, acho que eu vou comprar só no boss final. Acho que nem vai dar tempo aqui. Vamos ver se acha alguma coisa, depois eu volto. Tá, só espumar-los, daí a gente vai lá. Com o próprio Rep. Ah, quase deu tempo. Tá, vamos lá entregar pro Marlins. Eu não sei que nível que ele tá, mas acho que tá bem alto. Nível 17, mesmo que a Mirage. Muito bom. Vamos ver se o nome de cabeça, onde é que tá o carinha lá que vendeu os Power Up. Aquele branquinho, branquinho e rosa, né? Eu acho que tem aqui no segundo laguinho, daí tem uma passagem secreta. Vamos ver se a minha teoria tá certa. Ó, nessa passagem ali, ó. Tem lá o jeito de chegar do outro lado. Vamos ver se a minha teoria tá. 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 Isso aí. Bem aqui. A gente tem que comprar esse carinha aqui, Fourth Sight, né? Que seria o quarto sentido, eu acho. É. Seria isso. Beleza, agora a gente tem que ir lá no Marlins. E achar vírus. Eu quero ver o que vai acontecer com a gente derrotar Irem, né? Porque, pela lógica, a simulação dele estaria livre. Mas tem que lembrar que mesmo que a gente destrua os vírus, dezenas conseguem arrancar pedaços da simulação. Então, sei lá, né? Ela pode sobreviver, ela pode ser desligada. Vamos ver. Tá, como é que eu vou fazer pra achar ele agora? Tem que ir pelo mapa todo, né? Tá, eu já comprei. Tá bom. Vamos procurar ele agora, né? O Coffee Soul Road tem que comprar o Power Up, já compramos. Agora tem que procurar. Nossa, vai saber onde o negócio tá, mano. Tocou leve pressão. Eita, eu tô vendo ele ali. Tô vendo. Vocês viram? Ali, ó. Caraca, o bicho é azul, mano. Tá bom. Vamos ver qual é dele. O último chefão. O último vírus do Marlins. Caraca, essa música aí, velho. Minha nossa. Ó a cara da criança. Tá. Minha nossa. Meus. Minha. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha. Minha nossa. Mano, isso é muito épico. Droga. Tá, o que tu faz? Caraca, já foi? Que fácil. Tá bom, senhor solzão, você já era, o nome dele é Viren a propósito, Viren, pelo que eu li ali em baixo, mas enfim, tá bom, o que vai acontecer agora mano, tô curioso. 537 danos por segundo moleque, caraca. O arquivo foi difícil de recuperar, o vírus é muito forte, por favor me diga mais. O arquivo é uma lua, uma grande lua azul, por que o vírus iria roubar elementos como esse, inútil, para construir a própria simulação? Caraca, essa coisa mais burra que você já me falou. Mais uma palavra e eu vou tirar você da tomada, você vai poder ficar filosofando no vácuo da não existência. Caraca. Tá, então, o que aconteceu então cara, como é que fica? Galera, eu vou botar meu PC para carregar aqui, eu já volto. Bom, voltei aqui, eu vou voltar aqui no Malans para ver o que que vai acontecer, o que aconteceu lá né, falar com o Malans, vamos ver o que que vai dar. Já que eu derotei o último vírus né, supostamente eu não sei, eu não sei o que seria supostamente, entendeu, tipo, o que deveria acontecer, mas vamos descobrir né. Tá namorando para carregar, tá meio estranho isso hein, não sei não. Tá bom. Tudo normal até aqui. Não parece ter mudado nada. É, realmente né, foi muito fácil cara. Eu vou tentar falar com o Malans e ver o que que vai dar, o que que vai falar. Olha só. Essa noção tá bem ruim cara, bem falhando. Nossa cara, parece que vai desligar em qualquer momento mano, tá piscando muito. É, não sei se eu parar com eles, não. Deixa eu ver se eu falo com eles aqui. Não, eu achava que eu ia mudar os diálogos deles, mas não muda. Mas fica não precisa por enquanto. Tá, e aí? Meu sistema está comprometido, e também a estação, você falhou. Como assim cara, matei todos os vírus da tua simulação? Oxe, tá bom, vou fazer o que? Tá, deixa eu ver um sistema agora, o que o status do sistema fala para mim, o que está acontecendo? Como assim eu falhei cara? Ó, status do sistema, mas não está mais infectado, 73% recuperado da CPU, tá. Eu fui lá no boss do Alphus, para deixar tudo no 2, entendeu? Tudo em 2 bosses, para ficar bem certinho. Mas enfim, está confuso lá cara. Pensava que ia acontecer alguma coisa especial, mas o Mar não sabe que a gente falhou, não tem de gesto. Ah, eu falei que eu ia mostrar o que tem no domo do inverno, né? Vou mostrar agora, espera aí. Só eu chegar lá em cima. Eu estou vendo a parede piscando ali, uma passagem secreta, beleza, eu já vi o que tem, não tem nada dele, muito interessante. Tá, tem que colocar o Alphus, aqui ó. É só essa aqui, não tem nada. Tem esses bonecos Eureneve aqui, não dá para interagir, esses carinha aqui para comprar Power Up, mas... E esse carinha triste aqui, não sei o que é para ser esse lugar aqui, não tem nada de especial, então, sei lá, por isso que eu não venho muito aqui, né? Tá, vamos lá falar com o Alphus, saber onde está o vírus. Tem que descer, caraca, quase caí. Tá, onde é que era agora, velho? Tá ali embaixo. Beleza. Tá. Tá, muito bom em ter lutado com o vírus. Eu tenho medo que o vírus está um passo à frente de você. Apesar de você ter lutado com ele, ter derrotado ele com sucesso, ele ainda conseguiu arrancar um pedaço, roubar um pedaço da minha simulação. Tá, uma das razões por que você está aqui é porque o Cove quer atacar o vírus, ele não foi capaz de atacar o vírus por sozinho, então ele criou a gente, né? Vocês fazem um bom time. Ele encontra o vírus, os objetos que o vírus está atacando e você... e mostra... Como é que é? É, ele dá a posição do vírus, você procura e destrói o vírus. Brilhante! O Cove sempre tomou conta de nós. Se não fosse por ele, nós seríamos quebrados muito tempo atrás. Ele nunca foi projetado para fazer essas tarefas. Minha simulação está sob ataque de novo. Esses ataques vão parar? Eventualmente não haverá energia suficiente na simulação para rodar a simulação. Você sabe disso, né? Minha simulação é a última dedicada à missão original. Você sabe disso, né? Meus alfodomes... O projeto dos domos é perfeito para habitação humana e ambiental. Enquanto Malanes faz brinquedos, enquanto Mirage persegue fantasmas e Bio Beta fica obcecado com a amostra viva, eu estive aqui trabalhando na nossa missão. Nossa! Nossa! Em minha missão, nossa missão. Tá! Se você eventualmente precisar decidir qual simulação você vai dedicar a todos os recursos disponíveis, eu espero que você entenda que isso é a única escolha real que você tem. Beleza! Então ele fala que ele é o único que está fazendo o certo ainda, né? Que ainda está na missão original de salvar a humanidade. Ok. Fala aí, Kofi. Onde é que está o próximo vírus? Winter Dome. Ah! Bem, a gente estava antes. Dome do Inverno. Bora lá então. Bem aqui. E lá vamos ao Z novo. Vamos ver quem vai ser agora. Vamos ver quem vai ser agora. Eu penso que foi o Viren, né? O solzão lá. E vai ser quem? Ah! Você de novo não! Não! Eu me recuso a acreditar que é você. Não! Eu tinha clicado! Não! Eu tinha clicado! Calma aí que eu sei como parar isso. Não! Não deu certo! Acho que deu agora! Você não vai fazer isso agora não! Calma aí! IDeren Keiredo! Não tinha clicado no inimigo! VIV mundo é caro! Mas o입 aquele wisdom não é senhora que tinha deliberately desonar emnehmen e seekers como guerreiros. Não tinha clicado, cara! Quer saber? Sim, eu não tinha clicado, cara! Não desde Teddy! Dome bem! Então eu não ia operar no chão agora. Mal a chão! E aí? Tchau, tchau. 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 Beleza, Daninho, né? Razoável até. Foi fácil. Tchau. 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 É muito difícil fazer escolhas. Nós não podemos continuar operando desse jeito. Alguma coisa precisa acontecer. Eu tenho certeza que não seria uma surpresa se uma das simulações estivessem ganhando energia enquanto as outras perdem energia. Não haveria dúvida que existe um outro lado dessa história. Uma quinta simulação. Eu tenho medo que no final vai sobrar tudo para sua misericórdia. Um chip de jogo obsoleto vai decidir o futuro da humanidade. Eu espero que você esteja pronto para isso. É, decidir a humanidade num chip de computador. Vai dar muito certo isso. Um chip de Atari basicamente. Mas enfim, como é que está o vírus? Ah, tá. Está na perda invisível ali. Perda invisível não. Perda piscando. Deve ser como entrar. Ah, quase entrei. Vai estar ali dentro. É, bem estranho aqui. Vou pegar um dinheirinho. Que tal vírus? Daria um painel que eu já resolvia, mas barando vírus. ... ... Está, penúltimo vírus daqui. Vamos ver quem é. De novo ele. ... Tchau, tchau. Tô bloqueando tudo, trouxa. Tchau. 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 Caraca, a gente tá muito rápido, mano. Nossa, já era. Fica esse barulho, velho. Sei lá, tá bugado. Mas enfim... Caraca, 660 de dano por segundo. Eu odeio Rockworm. Pois é, eu também, cara. Eu odeio pacas. Pare de reclamar. Nós só vamos ter um pedaço importante de memória. Eu posso sentir. Eu vou encriptar e isolar isso do vírus. Nenhuma exanimação... Meu Deus, não sei falar. Tá. Nada mais é necessário, basicamente. Eu examinei o arquivo, né? Ele tinha falado que nenhuma exanimação era necessária e ele acabou de examinar o... Examinar. Meu Deus. Examinar o arquivo. Desculpa por isso. Ponto, 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 ponto. É... 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 Tá bom. Simoção do Alphodome tem uma propriedade única. É... Ele tinha um programa... Tá. Tinha um programa para sustentar uma ou possíveis duas entidades por um longo período de tempo. As outras simulações foram focadas em sustentar centenas, talvez milhares de entidades. O que fez elas caírem aos pedaços. Isso foi um projeto focado. Será... Será possível que o vírus está trazendo um amigo para dentro da simulação? Isso é um pensamento estranho. Estranho não. É... Assustador. Apesar disso... Isso não vai acontecer por enquanto. Tá. Então... A simulação do... Do Alphos... Foi feita para só duas pessoas. Duas humanos, né? Duas entidades. E as outras são feitas para milhares de pessoas. Fez elas caírem aos pedaços. Né? As simulações. Olha, cara. Falta só um Alphos. Um no Alphos. Dois no Biobeta. Tá. Gente, eu vou tentar aqui. Ver o boss final do Alphos. Beleza? Eu vou tentar. Eu sinto muito por ter gaguejado muito lá, né? Na tradução. Mas... Enfim, dá para trazer para vocês entenderam, né? Isso que importa. Tem vários esses momentos aí que eu enrolo a língua e sai palavras que não existem. Mas a gente tem que, né? Aprender a conviver com isso. Além do vírus parecer estar vivo, além dele ter emoções, eles acham que o vírus está trazendo alguém para cá. O que é ainda mais bizarro. Tá. Vamos falar com Alphos. Se você dá tempo. Tá bom. Eu renovei minha fé em você. Esqueça o que eu disse antes. Eu não acredito que os outros Erilex iriam querer fazer algum mal. Mesmo que eles acreditem em futuros diferentes. Ah, olha só. A verdade é que eu e o Amos fomos... Eram os mais parecidos. Nós dois tinham fé na missão. É uma pena que o Amos quebrou antes que ele fosse capaz de construir a visão dele. Ah, o Koffi visita muito a sala do Amos. O Koffi visitava muito a sala do Amos quando antes a gente se ativado, né? Eu acho que ele também se portava com o Amos. Ele mantém o quarto... a sala fria, né? Eu suponho que ele está tentando preservar ele. Certamente ele deve saber que manter uma máquina fria não preserva ela. Nós não somos orgânicos depois de tudo. Ele realmente não sabe o que mais ele deve fazer. Eu sinto muito pelo Koffi. Ele sempre foi muito ocupado e dedicado com a sua pequena missão. Eu sabia... Eu nunca soube que ele se importaria tanto. Eu espero que ele não me congele também. Então o Amos é aquele cara lá congelado. E o Koffi tentou preservar ele, entendeu? Mas preservar uma máquina com gelo não dá certo, né? Só comida. Só coisa orgânica dá pra preservar com gelo. Tá bom? Tá bom. O Civils também está invisível. A gente tem que usar o quarto sentido pra ver ele também. Tá invisível. Bom, paciência, né? Talvez a paixão antes de acabar. Bom, vamos verificar em todo lugar, né? Tá bom. Não é aqui. Meu Deus, vai acabar o dia. Ah, quero encontrar ele. Ali ele. Caraca, peraí. Caraca, foi. Tá bom. Último boss do Alphus. Beleza. Quem vai ser, quem vai ser, quem vai ser? E... Vamos, jogo. Cerega. Ai, meu Deus. É o Vary ainda novo. Tá bom. Vamos lá, Solzão. Que que foi isso, cara? Que que foi isso, mano? Caceta. É, por isso que eu acho que tem que dar uma upada nessa galera e deixar eles com 1.000 DHP, né? Por causa desses ataques aí. Mas, galera, é o seguinte. Deixa eu ver aqui no sistema. Ó, falta bem pouquinho. Talvez, ó. Talvez no próximo vídeo a gente vai derrotar o Vary. E talvez a gente vai zerar o jogo. Mas, por enquanto, eu vou... Né? Ficar farmando em off. E eu vou acabar o vídeo por aqui, né? Se vocês tenham gostado. Like ou se inscreva. Sabe como é que é? Valeu! Falou!